Música Discreto, confortável e funcional. O porta-carregador velado foi desenvolvido para deixar seu equipamento escondido, mas de fácil acesso. Construído e pensado para suportar um carregador do calibre desejado, ele possui aba que evita o contato entre a pele e o carregador, facilitando o saque para o operador. Fabricado em polímero de alta resistência, possui passador externo para cintos de até 50mm. Se você busca um equipamento para porte velado, esse é o produto certo para você. Música Música